O professor chegou cedo aqui em casa, tomou um café, muito bom. Ele falou, não joga fora o pó, não joga fora o pó de café. Tá aqui o pó, vamos. Vamos lá. O que nós vamos fazer com esse pó de café? O pó de café, como ele é uma matéria orgânica, ele vai decompor gradativamente. O que a gente pode fazer é colocar ao redor das plantinhas, Olga. A pessoa pode chegar com a mão mesmo. Esse canteiro aqui, eu tô refazendo. Aqui eu plantei uns tomates, mas aí veio a geada, dei uma sapecada neles. Aqui, gente, tava cheio de alface, já comi tudo. Só tem esses dois pezinhos aqui pra comer, ó. Olha que bonita que tá. Olga, você pega aqui nesse pezinho, ó. Você vai colocando ao redor, né? Faço isso. Certo. Coloca ao redor. Uma distância, ó. Tá vendo? Deixa uma distância. Faz como se fosse um círculo, como se fosse um forte de defesa. Então, o cheiro do café, ele vai espantar os insetos. E, ao mesmo tempo, ele é um adubo orgânico. Ah, ele aduba também? Sim, ele é matéria orgânica, ele vai decompor aqui. Ah, eu botei muito perto, professor. Você fez um círculo bonitinho. É, faz um círculo bonitinho, ó. Ensina as crianças, Olga. Isso, ó, claro. Aí, a criança, ela já vai aprendendo a questão de sustentabilidade, de ecologia, meio ambiente. É fazendo junto que a gente ensina, né? Uma outra coisa também que dá pra gente fazer, como se fez aqui no círculo, ó, é no vaso, né? Aqui é o canteiro, tudo bem. No vaso de flor, dentro de casa. No vaso, né? Olha lá, ó. Então, eu vou espantar os bichinhos também. Tá bom, hein?